Olá boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, cá estou eu hoje novamente para mais um escanhoado desta vez aqui com mais um creme, vai ser este aqui o Trofitan Hill, o número 10, que está aqui na avalagem aqui escrito, Trofitan Hill, este é um creme, mole muito cheiroso, cheira mesmo muito bem, já há muito tempo tinha curiosidade para o experimentar ele vem assim numa caixinha destas aqui de papel, e o Flávio deu uma oportunidade de o experimentar por isso vou experimentá-lo aqui, onde eu entregar até vou usar um pincel Plissin, um Ice Mountain, que ele parece ser de uma suavidade brutal e vou continuar esta onda de escanhoados com a Gillette G2 e com o Aquavélgo agora vamos lá, vou tentar tirar aqui este bocadinho que tem aqui na tampa, porque não é muito penso que seja suficiente este bocadinho, eu como não conheço vou usar um bocadinho a mais e o pincel que não é mole, não custa nada bem, muito bem apresentado uma caixinha, um potezinho de plástico rijo muito bem acabado, muito brilhante uma caixinha de cartão, canelado com muito bom aspecto, com este tom aqui por dentro tem um bocadinho a mesma cor destas letras aqui por fora, com a marca os cuidados que se deve ter, fiz aqui para usar com água, molhar a cara com água quente não é propriamente o meu favorito, por isso vou continuar a fazer como eu quero sempre fiz e como dou melhor, com água fria bem, ao molhar este bocadinho de creme cheirou ainda melhor cheira mesmo muito bem, um cheiro cítrico fresco não de limão forte, nem de laranja mas é um cheiro muito bom gostei muito vou escorrer aqui o pincel penso que este pincel não precisa não tenha muita cor e agora olhar para a cara, se calhar foi um bocadinho de creme a mais e eu estava super curioso com este creme e com este pincel vamos lá então já tinha visto revê-los e tinha a ideia, já foi há muito tempo de este creme não ter muita proteção vamos lá testar como é que este pincel é de uma suavidade brutal pensei que tivesse menos beco bom na terra que luxo que voce mesmo os semelos de churro são bons, mas isto é qualquer coisa e se achar que não tem nada e se achar que não tem nada e se achar que não tem muita espuma e rapid A espuma cresce secar um bocadinho, por isso é que eu tenho que acrescentar mais água, mas a espuma não se está a estragar. Reparem que se eu fizer os movimentos, olha como ela cresce, reparem nisto. O creme parece ser muito poupado. Estou a fazer isto e ela parece que não está desaparecendo, que não é muito. E agora eu faço isto. E ela aparece aqui toda reparem para isto. Vou molhar aqui mais um bocadinho. A espuma está muito boa, devia ser mais brilhante um bocadinho. Mas está muito boa. Vou colocar aqui que eu não gosto de ver a espuma no carro. Um excelente aspecto. Reparem a quantidade que ela tem. Olha lá. Agora bem, assim pareceu melhor que eu tosse. com o étano cológeno. Colégio. Confundo sempre. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. vamos fazer depois na segunda passagem com mais água ou na terceira vamos a passar um pouco por água, vamos abrir os dois resíduos parece ser bastante bem, não tem qualquer problema, a pele está super deslizante mas depois parece que tem aqui algum entrave ela desliza bem sem qualquer problema aqui que acho que um bocadinho de barro vai mais duro, ver aqui esta passagem não tem qualquer tipo de problema, é porque está muito louco, pelo menos eu achei vou tentar aqui uma passagem sem deixar mais muita espuma vou tentar aqui uma passagem sem deixar mais espuma o que é uma coisa mais boa e acho que aqui a gente tem que ter que ver vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Muito boa proteção. Sem qualquer tipo de problema. Sem qualquer tipo de problema. Hoje vou fazer aqui uma terceira passagem. Tenho ali muita espuma. Não é que tenha essa necessidade. Mas vou fazer. Agora vou trabalhar mais que é para que esfuma. Vamos lá. O pincel é super suave. O equilíbrio entre suavidade e firmeza está a qualquer coisa. Normalmente pincéis com este tipo de suavidade não são nada firmes. O Silver Tip este é espetacular. Agora reparei na capacidade de espumar deste creme. A ver por isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para continuar com o que eu usei, reparem no que é que está. Podem usar meia colher de café, menos de meia, rasa. Meia colher de café rasa. Vai ser mais que suficiente. Um creme nada incomodativo. Um creme all season. Muito bom. Mas acho que o que mesmo me surpreendeu neste escanhoado, não fui o pincel. Pensei que ele fosse suave, mas não tanto. E eu que gosto de alguma firmeza nos pincéis, porque é da medida é esta. Que deslize espetacular. Uma excelente proteção da pele. Tanto com a espuma com mais água ou com menos água. Um excelente creme. Assim, com esta espuma mais trabalhada, acho que ainda está melhor. Pensei que se não fosse tão bom assim, perder-se algum deslize, mas não. Com a espuma assim ainda está melhor. Espetacular mesmo. Um excelente creme. Muito bom. E enquanto lavo aqui o pincel, vou dar as minhas considerações finais sobre o creme. Podem ver aqui a quantidade de espuma que isto ainda tem. Até vou ver como é que a espuma é aqui. Para vos mostrar. Reparem. Uma espuma de excelente qualidade. Agarra aqui. A mão até parece que tem cola. Até custa a sair. Podem ver como é que a espuma fica colada. Custa a desprender uma da outra. Uma espuma com uma espuma com excelente qualidade. Ora bem. Eu não faço sequer ideia do preço deste sabão. Sei que aqui há uns anos andei para comprá-lo. E fiquei com a ideia que ele tinha sido bastante inovável. Afinal parece que um coelhinho de ser arranja. Adorei o aroma dele. Os típicos sabões tradicionais ingleses costumam ser conhecidos pelos seus cheiros muito bons. E este não fugiu à regra. Um aroma ao season. Pode ser usado todo o ano sem qualquer tipo de problema. Em relação à performance. Tem. Achei que com uma espuma mais densa que para descer algum deslize. Não. Com a espuma mais densa acho que não ficou com mais deslize. Tem um deslize muito bom. Com a espuma densa. Tem uma proteção da pele muito boa também. E um deslize residual aceitável. Não consegue-se usar normalmente. Parece que prenda um bocadinho a máquina. Mas corta facilmente. É impressão só. Porque não tive qualquer tipo de problema na proteção da pele também. Acho que é um sabão. A poder-se experimentar. E a considerar ter na nossa velha. Este pincel aqui surpreendeu-me muito pela positiva. Pensei que ele fosse um pincel muito molenga. Mas não. É um pincel muito, muito, muito suave a pontas. Com alguma firmeza. Não se pode comparar uma firmeza a um soca. Mas com firmeza suficiente. Para um escanhoar super confortável. Vou usá-lo mais vezes. Pessoal. Obrigado por terem visto. E até à próxima.